No vídeo de hoje, eu vou montar uma carteira para iniciante investindo apenas R$ 100 por mês. Eu vou mostrar que não precisa muito dinheiro para você ser um investidor na Bolsa de Valores. O vídeo de hoje é a sugestão de dois inscritos aqui do canal, do Anderson e da Rosângela. O Anderson pergunta se é possível montar uma carteira com aportes de R$ 100 por mês. E a Rosângela pede para fazer um conteúdo para quem é iniciante na Bolsa de Valores. Anderson e Rosângela, vou fazer o conteúdo hoje. E é muito importante você saber o que faz na Bolsa de Valores para não queimar o seu dinheiro. Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 Investimentos. Lembrando que nada do que eu mostro aqui é recomendação de compra ou venda. E antes de iniciar os investimentos na Bolsa de Valores, você tem que fazer o seu planejamento. Você tem que fazer um gerenciamento da sua carteira. E esse gerenciamento tem que ser prévio. Você já tem que estar com ele pronto antes de entrar na Bolsa de Valores. O exemplo que eu vou mostrar aqui hoje, ele tem foco em dividendos. E eu estou trazendo 30% na renda fixa, 40% de ações e 30% em fundos imobiliários. Eu vou controlar esses valores em uma planilha de Excel. É lógico que essa porcentagem aqui, ela fica a critério de cada investidor. Você pode colocar 50% de renda fixa, 25% de ações e 25% de fundos imobiliários. Fica a teu critério fazer a divisão da sua carteira de investimentos. Aqui eu trago uma planilha de Excel. E nessa planilha eu consigo colocar em prática aquela divisão anterior que eu mostrei para você. Então eu tenho aqui 30% em tesouro pré-fixado 2029, tenho 40% em ações com foco em dividendos e tenho 30% de fundos imobiliários. E você pode me perguntar, Silvio, mas não são muitos ativos para um investimento com pouco valor, 100 reais? Veja, eu sempre ouvi isso desde que eu estou na Bolsa de Valores que você não deve pulverizar a sua carteira. Eu penso diferente. Você tem que montar uma carteira onde você fique tranquilo. Porque veja bem, se você começar a sua carteira e colocar todo o seu valor em um único ativo, e aquele ativo formal, você perdeu todo o seu dinheiro. Então quando você diversifica, com o passar do tempo, a sua carteira vai estar sempre equalizada, vai estar sempre balanceada. Então não importa, é lógico que não vai dar para você comprar todos esses ativos no primeiro mês. Eu vou mostrar para você aqui como que funciona essa planilha. Eu quero dizer já para você que é membro aqui do nosso canal, e essa planilha aqui vai ser brinde para você. Então a planilha é brinde para todas as pessoas que se tornarem membros aqui do nosso canal. São 5 reais por mês, clique na aba abaixo, seja membro. Esse é o primeiro brinde que eu vou dar para quem me ajuda sendo membro aqui no canal. Então como que funciona essa planilha? Veja, nessa coluna você coloca as notas, e conforme o número que você coloca aqui, ele dá um percentual de valor aqui no lado direito, nessa carteira ideal. E aí você escolhe qual vai ser o seu percentual. E a planilha já está programada para não passar de 100%. Então veja, eu vou colocar aqui como exemplo, quando você coloca uma nota aqui embaixo, ele vai diminuindo os valores aqui em cima, ele vai equalizando, porque ela está programada para dar um total de 100%. Aí você precisa ir fazendo os testes para equalizar aqui o valor que você quer. E como que funciona? Então vai chegar o primeiro aporte. Aqui em cima no valor da corretora, eu vou colocar aqui 100 reais, que vai ser o aporte inicial do primeiro mês. Eu dou um enter, e a planilha já me mostra aqui o que comprar nesse primeiro aporte. Lembrando que eu tenho 30% em tesouro, tenho 40% aqui em ações, ou seja, 5% em cada ação. Lógico que não dá um valor com exatidão, mas dá bem aproximado. E eu tenho aqui 30% em fundos imobiliários, em média 5% cada um. Eu preciso atualizar agora a coluna número de ações com base no que eu comprei. Então, com 100 reais, ele pediu para comprar uma cota de tesouro. Veja que depois que eu atualizei uma cota aqui no número de ações, ele zerou aqui. Aí ele pediu para comprar uma cota de Sanepar. Eu venho aqui e coloco uma cota de Sanepar. Ele zerou aqui do outro lado. Ele pediu para comprar uma cota de Klabin. Eu venho aqui e coloco 1. Pediu para comprar uma cota do MXRF11. Lembrando que esses ativos que eu coloquei aqui são apenas exemplos. Exemplos, você precisa estudar e verificar qual ativo ou quais ativos fazem sentido na sua carteira de investimentos. Vamos agora para o segundo mês. Então, a sua carteira, você já comprou os 100 reais no primeiro mês. No segundo mês, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que atualizar os preços aqui das ações. Como que eu faço? Você pode entrar no Status Invest ou qualquer outro site e atualizar manualmente. Ou você pode atualizar todos de uma vez só, indo na planilha do Google Drive. Vou mostrar para você como que é. Olha, eu vou copiar aqui todos os stickers. Venho aqui na planilha Google Drive, colo. E ele já atualiza aqui para mim automaticamente todos os valores, todos os ativos. Como que eu faço uma planilha Google Drive? Bem simples, você vai abrir uma planilha no seu Google Drive. O Google Drive, para quem não sabe, é aqui nesses pontinhos. Está aqui, ó, Drive. Você vai clicar aqui e vai abrir uma planilha Google Drive. Estou de volta aqui na nossa atualização de preços. E como colocar essa fórmula? Bem simples. Você vai clicar aqui numa célula, vai colocar o sinal de igual, vai escrever Google, e ele vai aparecer essa fórmula aqui, ó. Google Finds. Finds. Quando você clica na fórmula, ele já abre aqui um parêntese. Aí você vai clicar aonde? Na célula anterior, onde você vai colocar o nome do ticker que você quer achar o preço. Vai fechar um parêntese e vai dar um Enter. Ele apareceu ND porque não tem nenhum ticker aqui. Mas eu vou colocar aqui, Banco do Brasil, BBAS3. Veja que ele já atualizou. 46 e 51. Aí, se você quiser já deixar pronto para vários outros ativos, você puxa a fórmula, que foi o que eu fiz ali. E aí você vai colocando os ativos aqui, por exemplo, Bradesco, BBDC3. Por mais uma só, SAPR4. Está vendo? E já vai ficar pronto aqui. Se você tiver já uma carteira montada, ele já fica pronto aqui. No mês seguinte, é só você copiar e colar os valores lá na sua planilha de Excel. Então, voltando para a nossa planilha de Excel, vamos fazer o segundo aporte. Aqui é onde tinha R$100,00 no primeiro aporte. Você vai colocar agora R$200,00. E quando você dá o Enter, a planilha já mostra o que você vai ter que comprar neste mês. Então, ela pede para comprar mais uma fração de tesouro. Aí você atualiza para cá. Já tem um. Com mais um pediu para comprar, vai ficar dois. Pediu para comprar uma ação da Taesa. Se atualiza aqui. Veja que quando eu vou atualizando a coluna de número de ações, ela vai zerando o que pediu para comprar do outro lado. Pediu para comprar uma Sanepar com uma que nós já tínhamos. São duas. Pediu para comprar um Banrisu. Vou colocar aqui um. Pediu para comprar uma ação da Caixa Seguridade. Pediu para comprar uma ação da Klabin com uma que eu já tinha. São duas ações. Pediu para comprar uma da Semin com uma que eu já tinha. Duas ações. Então, fechou os aportes do segundo mês. Vai ter aqui... Eu coloquei já de propósito alguns exemplos aqui de fundos imobiliários que custam mais de R$100. Veja que nos primeiros meses, você não vai conseguir comprar esses fundos imobiliários. Eles têm o mesmo peso aqui de 5%, porém, custam bem mais do que esses ativos mais baratos. Aqui nesta outra aba, tem dois gráficos. Ele mostra aqui o que eu defini lá nas notas que eu coloquei no peso, que é o que eu quero ter de balanceamento na minha carteira. Então, eu quero ter 30% de Tesouro, 5% de Taesa, 5% de CPFL e assim sucessivamente. Do lado direito, ele mostra quanto que eu tenho. Veja que no início, eu estou com 43% de Tesouro. Vai chegar o momento que a planilha, por si só, vai fazer essa equalização. Então, fica tranquilo que é normal isso. Vamos supor que nós estamos no décimo mês. Já serão R$1.000. Lembrando sempre que a cada mês, você tem que atualizar os valores das ações e dos fundos imobiliários. O Tesouro pré-fixado, dificilmente ele vai mudar ali o valor dele. Eu peguei esse valor de R$34,80 dentro do site da Nu Invest. Então, décimo mês, nós já estamos com R$1.000 de investimentos. Agora, ele pediu para comprar 7 Tesouro, 3 Taesa. Eu vou atualizar aqui do outro lado e depois eu vou mostrar lá novamente o gráfico como ficou. E veja que ele já comprou o primeiro fundo que custa mais do que R$100. Então, no décimo mês, você já vai estar comprando a primeira cota do BTLG11. Uma caixa de seguridade. E pediu para comprar mais 3. Atualizo 4. Vou atualizar aqui a primeira cota do fundo imobiliário BTLG11. Vou colocar 1, ele vai zerar do outro lado. Vamos ver agora como ficou o nosso gráfico. Veja que quando eu mostrei anteriormente, estava 42. Aqui no Tesouro pré-fixado, ele já caiu para 33%. Então, a planilha, ela vai se auto-equalizando sozinha. Agora, nós estamos no décimo terceiro mês de investimentos. Investindo R$100 por mês. Então, o investimento total lá na corretora, R$1.300. É lógico que vai ter dividendos, vai ter rendimentos dos fundos imobiliários, que você vai acrescendo aqui nesse valor na corretora. É o seu aporte mais os dividendos que você for recebendo. Aqui, eu estou colocando o valor justo de R$100 a título de exemplo. Então, no décimo terceiro mês, olha que interessante. Ele já fechou aqui a compra desses dois fundos imobiliários que são mais caros. Então, veja que de agora em diante, a carteira vai estar equalizada. Vou atualizar novamente. Minha 9 frações de tesouro com mais 2 são 11. 7 do MXRF11. Coloco aqui uma cota do XP-LG11 e uma cota do XP-ML11. Então, lembrando, estamos no décimo terceiro mês de investimentos. Está tudo zerado aqui agora, porque nós atualizamos aqui a coluna número de ações. Então, voltando aqui para os nossos gráficos. A quantidade aqui do gráfico que eu quero, ele permanece, porque essa foi a quantidade que eu estipulei. E aqui, na quantidade que eu tenho, veja que ele mudou de novo aqui. Mas a tendência é ficar um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Ele vai sempre equalizar esse gráfico aqui. Bom, o vídeo de hoje ficou esse. Espero que você que é iniciante na Bolsa de Valores tenha gostado. Faça a sua estratégia de investimento. Como eu falei, é muito importante você estudar sobre os ativos que você pretende pôr na sua carteira de valores. E é muito importante você fazer esse gerenciamento de risco da sua carteira. E mais uma vez, eu te convido a se inscrever no canal, caso você esteja chegando agora. E se você clicar no curtir, como eu costumo falar, vai me ajudar bastante. Um grande abraço a você, bons investimentos e até o próximo vídeo.